Vem aí Brasil, Paulo Terra Oi, que saudade de você que eu sentei e chorei Lembrando dos bons momentos que eu te amei Já faz um mês e quinze dias que eu não vejo você Saudade destrói o peito querendo te ver Pra te amar, te beijar Fazer amor Arrancar do meu peito essa dor Amarga solidão Pra te amar, te beijar Fazer amor Arrancar do meu peito essa dor Amarga solidão Na solidão eu descobri que sem você não sou nada Nada Por isso hoje eu tô bebendo todas Eu vou encher a cara Na solidão eu descobri que sem você não sou nada Nada Por isso hoje eu tô bebendo todas Eu vou encher a cara Já faz um mês e quinze dias que eu não vejo você Saudade destrói o peito querendo te ver Saudade destrói o peito querendo te ver Fazer amor Fazer amor Fazer amor Arrancar do meu peito essa dor Amarga solidão Amarga solidão Na solidão eu descobri que sem você não sou nada Nada Por isso hoje eu tô bebendo todas Eu vou encher a cara Na solidão eu descobri que sem você não sou nada Nada Por isso hoje eu tô bebendo todas Eu vou encher a cara Por isso hoje eu tô bebendo todas Eu vou encher a cara Para todo o Brasil, Paulo Terra Oh Deus, que satisfação, que prazer imenso Rapaz